Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o meu assunto com você aí mamãe vai ser como se organizar para você poder estudar marketing digital e dessa maneira transformar a sua vida e a vida da sua família. Eu sei o quanto é desafiador a gente dar conta da casa, dar conta dos filhos, dar conta do marido, dar conta das compras do supermercado, ir ao banco pagar as contas, estudar, se profissionalizar e ainda trabalhar no marketing digital. Eu sei o quanto isso é desafiador, gente. Nós temos que deixar a nossa agenda redondinha, claro, primeiramente fazer testes, ver como é que funciona, o que dá certo, o que não dá, aplicar algumas estratégias gerais que tem por aí que a gente pode pesquisar e aplicar elas na nossa rotina diária, né gente? Depende de quantos filhos você tem, quantos vão para a escola, quantos ficam em casa com você, se é bebezinho, se você cuida de outras crianças em casa também. Tudo isso vai fazer diferença aí na sua estratégia de organização. Nesse pequeno tutorial com algumas dicas aí para você, eu acho que eu vou poder te ajudar a esclarecer e ter ideias também de algumas estratégias para você aplicar na sua organização aí diária, tá bom? Bom, pessoal, primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, que se você chegou até aqui nesse vídeo, significa que você também está querendo aí mudar de vida e aprender tipo uma nova profissão aí, trabalhando de dentro da sua própria casa com a sua internet. Combinar a maternidade, estudos, trabalho, eu sei que pode ser aí um grande desafio, tá? Mas com as estratégias certas, você pode dar conta de tudo isso aí. Primeira coisa, pessoal, defina os seus objetivos. Seja específica. Vamos lá, ó, em vez de você pensar assim, olha, eu quero ganhar dinheiro. Defina algumas metas claras como eu quero conseguir tantos reais para pagar as contas de tantos meses. Ou eu quero ganhar tantos reais esse mês aqui para pagar a conta de água e a conta de luz, por exemplo. Primeiramente, gente, olha, eu sugiro que você comece pensando baixo. Ai, Ana, mas que pessimismo é esse? Não, gente, tudo no começo não é fácil, não é um mar de rosas, não é tudo simples, a gente não tem resultados rápidos como a gente gostaria, né? Claro, às vezes dá sorte de ter, mas nem sempre é assim. A gente vai testando algumas ferramentas, algumas estratégias de acordo com o nosso nicho, de acordo com aquilo que a gente escolheu trabalhar no marketing. E a gente vai testando, vai errando, vai aprendendo, vai aprendendo com os nossos próprios erros mesmo e colocando novas estratégias e sempre testando. É dessa maneira, gente, que eu sempre aprendi a trabalhar aqui no digital. Eu testei muita, mas muita coisa já mesmo. Muitos sites, muitas plataformas, muitas estratégias, muitos sites, muitas coisinhas assim que não deram resultado, era só trabalho, desgaste físico, desgaste emocional, tempo perdido, coisas que não davam retorno. Mas eu precisei testar para eu aprender o que dava certo para mim. Divida seus objetivos em pequenas metas alcançáveis. É isso que eu estou falando, começar devagarinho com metas alcançáveis, não com coisas mirabolantes que a gente só vai se frustrar quando a gente não atingir esse sucesso. Por exemplo, olha, neste mês eu vou me dedicar a aprender sobre SEO. Ou eu vou criar uma conta em duas redes sociais. Todo o marketing digital, ele é recheadinho de estratégias, tá? Quem fez, quem já comprou o curso do Alex Vargas, que eu tanto falo aqui, vai saber do que eu estou falando. São muitos e muitos tópicos que dá para a gente abordar, para a gente colocar em prática e ganhar dinheiro com isso. Só que a gente tem que estudar. Às vezes algumas estratégias, elas demoram semanas aí para a gente assimilar, colocar em prática, testar, ver se dá certo mesmo. Assim, ah, mas por que para você dá certo e para o fulano não deu certo? Gente, tudo vai depender de como eu vou colocar em prática isso, as ideias que vão surgindo para eu colocar, os temas que eu pensei naquele assunto para colocar, e também o meu nicho. Isso tudo vai depender, gente, de cada pessoa vai trabalhar de uma maneira. O básico, o geralzão, né? Eu falo que a base geral é igual para todo mundo. Só que as pessoas não são iguais. Graças a Deus que não são, né? Cada um tem uma ideia diferente para colocar alguma coisa para vender. Imagine que você tem uma loja, por exemplo, uma loja de roupas. Na sua vitrine, você vai colocar lá, sei lá, a semana rosa. Você vai colocar todos os seus manequins lá, pelo menos com uma peça rosa, ou combinação de peças rosas, ou um óculos rosa, um sapato rosa, uma bolsa rosa. Já a vitrine do lado, né? A loja do lado, que é a sua concorrente, ela vai fazer de outra maneira. Ela, sei lá, ela não vai fazer a semana rosa, por exemplo. Ela vai trabalhar lá com ideias para roupas infantis, por exemplo, para meninas naquela semana. Entende, gente? Cada pessoa tem uma ideia diferente. Isso que eu falo, isso é muito bom, né? Que a gente sempre vai testar coisas diferentes com uma base semelhante. Estudar SEO, estudar estratégias de marketing, estudar estratégias de marketing de conteúdo, estudar estratégias de redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram. Cada uma delas, a gente tem que se dedicar 100% e isso demora um tempo. Tem gente que demora um mês, tem gente que demora uma semana, tem gente que demora três dias e já começa a colocar em prática. Eu, quando eu comecei a aprender sobre sites, eu era totalmente nua e crua sobre isso. Eu demorei bastante para assimilar todas aquelas informações de site. Mas aí, a hora que eu aprendi sobre como fazia, ficou fácil. Aí, era só ter ideias mesmo de roteiros e conteúdos e ir lá, digitar todo o meu texto que eu queria, né? Mas, todas essas estratégias, vocês têm que selecionar, dividir, marcar num caderno, num bloco de notas, no computador, como eu faço também, e colocar os temas que vocês vão começar lá. Primeiro, o que vocês vão começar a estudar? Tal coisa, vou tentar colocar, sei lá, estratégia de Instagram no ar. Vamos lá, montar duas contas de Instagram diferentes. Uma eu vou trabalhar com apenas shorts, a outra eu vou trabalhar com reels. E nessas duas, eu vou colocar produtos para vender. Vamos ver qual que vai se sair melhor. Número dois, organize o seu tempo. Crie uma rotina. Defina horários específicos para você estudar, para você cuidar da tua casa, cuidar da tua família e até para você se divertir. A gente tem que ter um balanço aí de todas as tarefas, gente, senão a gente fica doidinha. Use um planner ou um aplicativo para você visualizar a sua semana e se manter no caminho certo. Delegue tarefas também. Envolva o seu parceiro ou familiares mais velhos nas tarefas da casa. Isso liberará tempo para você se dedicar aos seus estudos. Ah, mas eu não tenho marido, eu sou mamãe solo, eu não tenho filhos mais velhos, só pequenininhos. Gente, você vai ter que adaptar isso à sua casa, ao seu estilo de vida. Não tem esposo, não tem marido, você vai ter que acordar um pouco mais cedo, fazer suas tarefas, deixar tudo limpo e organizado para estar em paz, consigo mesma, tranquila, para poder estudar e colocar as suas ideias em prática. Tem um filho pequenininho, você tem que se organizar com ele ali, fazer algumas tarefas onde ele fica entretido, brincando. E como a gente falou no tópico de cima ali, olha, a gente tem que organizar as nossas tarefas e até aqueles momentos para se divertir. Se você tem filho pequenininho, filho em idade de creche, você tem que brincar com ele. É necessário e tem que ter esse envolvimento com as crianças também, né? Não deixá-las soltas ao léu, sem atenção nenhuma, só dar comida e banho e acabou. Não, a gente tem que brincar, tem que interagir, traz ele para perto de você também, dependendo do seu nicho, gente. Eu já vi tantas mamães fazendo isso e dá muito certo, tá? Elas trazem as crianças para perto de si, coloca no colo, começa a gravar junto com as crianças, mostra a rotina que está fazendo ali na casa. Tem gente que gosta de mostrar essa rotina no Instagram. E aí sim, atrai aquele público que também tem filho, que precisa dessa ideia que você está tendo aí. Olha, imagina que legal, pessoal. Você está trabalhando com o seu filhinho no colo ali, está dando atenção para ele, está estudando da mesma maneira, dá uma pausinha, vai brincar, vai dar o almocinho e dessa mesma maneira, junto com tudo isso, com todas essas tarefas, sai venda para você no automático ali, sai venda para você no orgânico. Olha que bacana. Eu estou falando de sai venda, pessoal, porque se você está começando agora aqui no marketing, você não sabe muito bem do que eu estou falando, tem uma das estratégias do marketing digital que é vender como afiliado. Essa estratégia é muito próspera, porque você não precisa criar o seu próprio produto, você não precisa comprar nenhum produto para ter em estoque. Você vai vender o produto de alguém que já está consolidado, já está ativo ali nas vendas e você vai só ganhar comissões referente a essas vendas aí. Você, às vezes, não precisa nem dar um apoio para o seu cliente que comprar. Quem vai dar esse apoio, esse suporte, essa mentoria que seja, vai ser o dono do curso. Tá, gente? Isso eu estou falando de cursos, eu estou falando de produtos que são infoprodutos. Mas você pode vender o que você quiser também. Ser afiliado de produtos físicos também dá muito certo também. E terceiro aqui, pessoal, aproveite os momentos. Estude enquanto seus filhos estão dormindo ou estão brincando. Utilize aplicativos de áudio para aprender enquanto faz as tarefas domésticas. Gente, eu sempre fiz isso, eu faço até hoje. Eu não sei se é porque eu sou geminiana, eu estou a todo tempo estudando, prestando atenção, querendo aprender alguma coisa nova e eu não paro de falar também, né, gente? Mas em questão, assim, no momento que eu estou lavando louça, por exemplo, é sério isso? Eu coloco o próprio meu computador mesmo em algum vídeo do YouTube que eu sei que a pessoa é fera e está me ensinando alguma coisa ali que eu posso aprender de diferente. Enquanto eu estou lavando louça, eu estou ouvindo, está ligado lá o YouTube e eu estou escutando. Se é alguma coisa mais tutorial, aí não, né, gente? Tenho que parar, prestar atenção, ver o que está acontecendo ali, porque senão minhas ideias começam a viajar na maionese também, né? Mas essa é uma estratégia muito boa para você. Enquanto faz faxina na casa, limpa, lava a roupa, organiza alguma coisa, você está escutando ali e está aprendendo, que são ideias, gente, que vão pipocando na sua cabeça para você colocar em prática depois. O que eu sempre fiz, tá, gente? Pega sempre esses insights aí que eu vou falando para vocês durante os meus vídeos, que eu vou lembrando, tá? Nem tudo eu consigo colocar no meu roteiro, tá vendo? Eu coloco algumas coisas mais básicas ali, para mim, tendo ideias e explicando para vocês, tá? Bom, olha a minha ideia que eu fiz desde o começo, lá atrásão já. Um dia eu ouvi uma menina falando, né, que ela falou assim, ah, eu criei um grupo no WhatsApp só para mim. E dentro desse grupo, independente de onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, às vezes eu estou lavando roupa, às vezes eu estou limpando banheiro, e eu tenho uma ideia e eu vou lá nesse grupo de WhatsApp, ou eu gravo áudio, ou eu escrevo uma mensagem, ou ela escreve apenas o título daquela ideia que ela teve para transformar em conteúdo depois. Olha só que legal, gente. Eu sempre fiz isso e eu faço até hoje, até hoje. Tanto é que hoje eu tenho um grupo que tem só links, que são os meus links mais utilizados aí, dos meus cursos que eu vendo. Eu tenho um segundo grupo que eu coloco conteúdos, conteúdos. Às vezes eu estou lavando louça e eu lembro de alguma coisa legal, e eu pego e eu gravo, eu aperto lá e começo a falar, e depois eu transformo esse conteúdo aí em post para Instagram, em vídeo para o YouTube mesmo, tá? E eu tenho um terceiro grupo ainda, que é onde eu coloco as minhas thumbnails. Tudo que fica pronto eu jogo ali, nesse grupo de WhatsApp, que fica mais fácil para eu mandar depois para as minhas redes sociais, tipo o TikTok, o Instagram, que eu publico lá nos stories, gente, e coloco o link para a pessoa clicar e ir assistir o meu vídeo, tá? Ó, pega esse insight aí para vocês. Número 3, pessoal, olha, escolha as ferramentas certas. Existem diversas plataformas online que são gratuitas, tem outras que são pagas também, que oferecem cursos de marketing digital. Aproveitem tudo isso. Pesquise e escolha aquela que melhor se adapta ao seu estilo de aprendizado. Ferramentas de organização. Vocês podem utilizar aplicativos como o Trello, a Zana, ou o Google Agenda também para gerenciar as suas tarefas e os prazos também que você precisa fazer um conteúdo escrito, fazer um design, por exemplo, ou que você precisa entregar um documento para alguém, alguma coisa assim. Enfim, gente, se organizem com esses aplicativos aí que são gratuitos também. E redes sociais, tá? Escolha as redes sociais que você mais se identifica, que você mais gosta, que você tem mais facilidade de aprender ali. E o que não sabe, né, pessoal, vai em busca de conhecimento. Vai em busca... As plataformas das redes sociais, das mídias sociais, elas estão em constante evolução. Sempre elas estão se atualizando, melhorando alguma coisa, melhorando uma ferramenta ou outra. Então, é legal que você esteja sempre antenado. Não queira aprender 50 ferramentas de mídias sociais. Você vai ficar maluca, maluco, sempre naquela doideira. Escolha umas duas ou três que você mais tem facilidade, que você mais gosta ali, né? Participe de grupos e comunidades online sobre marketing digital. A troca de experiências com outras mamães empreendedoras pode ser muito inspiradora para você. Ah, Liana, mas onde que eu acho isso? Que redes sociais? Que grupos? Como que é? Gente, hoje em dia, se vocês entrarem no Facebook, por exemplo, entra naquela parte lá de grupos, coloca lá, mamães trabalhando no marketing, mamães que trabalham pela internet. Gente, vai aparecer muitos grupos lá e você pede solicitação, começa a participar e começa a trocar ideias, informações com outras mamães, vendo como elas estão trabalhando, o que que tá fazendo ali. Claro, né, gente? Dentro desses grupos, geralmente as pessoas, elas oferecem algum tipo de produto para você comprar. Geralmente é o dono do grupo. Se você vai entrar nesse grupo aí para fazer spam, nem entra. E isso eu sempre tive muita chateação, muita raiva, nos grupos que eu entrava e as pessoas iam lá só para mandar link lá. Às vezes um link esquisito, que dava até medo de clicar. Enfim, grupos de outras pessoas, algumas pessoinhas iam lá e faziam spam. Colocavam links de produtos lá, tipo, interferindo a venda de alguém, ou nos comentários lá eu já mandava link para alguém, ou pegava os seus contatos que vocês ficaram amigos e manda no privado da gente um link para a gente clicar, para vender alguma coisa. Não façam isso, tá? Essa é uma venda que eu falo que é barco furado. A gente tem que atrair o nosso público-alvo, a gente tem que interagir com o nosso público de acordo com o que a gente está passando de conteúdo para eles, tá? É muito mais fácil quando você consegue fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que você está falando. Vocês fazem uma amizade, começam a conversar no direct, começam ou trocam o WhatsApp, fazem um grupo entre vocês ali, começam a conversar, trocam informações, e aí sim, vocês tentam vender alguma coisa que vocês estão vendendo, tá? Por exemplo, você vai fazer um grupo de mães que gostam de cozinhar, por exemplo, tá? Só uma ideia. Aí você entra lá na Hotmart, que é uma plataforma que tem produtos, infoprodutos, né? Que você pode vender os cursos, e você se afilia a um, sei lá, um livro de receitas de bolos, por exemplo. E aí no meio da conversa com esse pessoal aí, claro, né gente, você tem que... Sempre que eu falo, vocês vão se afiliar a algum produto, compra primeiro para você, experimenta, usa, vê como que funciona certinho para você poder vender. Aí, por exemplo, você fez um bolo de banana que tinha lá nesse curso que você comprou, um e-book que seja. Gostou do bolo de banana, você posta a foto, você posta você comendo, dando para as suas crianças comerem, fazendo todo aquele merchan, e aí sim a pessoa fala, nossa, que legal, me passa essa receita. E aí sim, você entra oferecendo o seu e-book lá para a pessoa comprar, e você sempre ganha uma comissão, tá gente? Essas comunidades online é muito bacana que vocês podem trocar muitas ideias, informações, o que está dando certo, o que a pessoa está fazendo, o que deu certo para ela, e assim vocês vão criando vínculos e tendo muito mais ideias de estratégias novas para aplicar. Aqui, gente, número 4, cuide de si mesma. Descanso, durma bem, se alimente de forma saudável, pratique atividades físicas regularmente, porque um corpo e uma mente saudáveis, elas são essenciais para o seu aprendizado e para a produtividade também. Quando a gente está cansada, gente, aconteceu muito isso comigo, de ficar trabalhando, fazendo conteúdo, escrevendo roteiro, e fazendo, e copiando, e colando, e tendo ideia e tal, e eu, sabe, eu acordo de madrugada para fazer café para o meu marido, e depois eu não durmo mais, né gente? Depois que a gente desperta, não tem como. Então, eu já seguia na rotina ali até a hora do meu filho acordar para ir para a escola. A hora que ele acordava, daí dava aquela pausa, fazia o café, trocava ele, fazia o lanchinho da escola, tudo, levava ele até a escola, daí na volta, beleza? Aí na volta, continua de novo. Tem a organização da casa, lava a louça, organiza, põe roupa para lavar, e continua nos roteiros. Essa bitolação aí, gente, eu fiquei assim por semanas, e semanas, e semanas, fazendo isso todo dia, para o meu negócio alavancar, para o meu negócio dar certo, para sair a primeira venda, né? E aí chegou um dia, eu não aguentava mais, gente, meu olho já estava com areia, e eu fui até no oculista, para ver se não precisava usar um óculos. Gente, eu nunca precisei de óculos, fazia, já fiz duas vezes exame, para ver se estava tudo certo, e está tudo ok. O que me falta, o que eu preciso, é de uma pausa, é de um descanso, né? Duas vezes que eu fui, a médica falou, não, mas você não precisa usar, não adianta você colocar um óculos, comprar um óculos agora, começar a utilizar, que você vai forçar a sua vista, a ficar doente mais cedo, né? Falei, olha só, né? Não é uma vendedora, que quer enfiar produto, que quer vender mesmo, né? É uma pessoa que sabe, o que está falando ali, né? Por causa dos benefícios da nossa saúde mesmo. Então, pessoal, tem que ter o descanso, tem que ter a pausa, ah, eu prefiro trabalhar em home office noturno, enquanto os meus filhos dormem, trabalhar de madrugada, cuidado. Às vezes você passa o dia inteiro fazendo suas coisas, limpando a casa, organizando, e vai no mercado, não sei o que, já passou o dia todo na correria ali, a criançada vai dormir, você continua trabalhando ainda, às vezes não tem aquele rendimento bom, que deveria. Então, as estratégias certas de ter pausa, de ter descanso, de escolher menos redes sociais, do que é, querer abraçar o mundo todo, é melhor do que você começar a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não tem resultado nenhum, só tem gasto de tempo, gasto de energia, e sempre cansativo, sempre com aquela cara feia, sem disposição, tá, gente? Então, isso tudo é válido até para você, que vai começar a gravar vídeos, tá? Não adianta você vir aqui com aquela cara, de dor, enxaqueca, dor de cabeça, sabe, gente? Então, tudo tem que ser, é, no começo, claro, a gente quer fazer o trem estourar mesmo, a gente quer fazer a bolha pirar, para a gente começar a ganhar dinheiro, mas, tudo no seu tempo, tá, gente? Quanto menos, assim, vamos dizer, quanto menos redes sociais vocês quiserem abraçar, é melhor para vocês, tá? É sério isso, depois que você consolidou uma rede social ali, deu certo, você já está com a sua rotininha, consegue publicar os conteúdos, o pessoal está engajando, tudo, aí você passa para outra, tá? Isso sempre o Alex fala para a gente, nos vídeos dele, tá? Aí ele fala também dessa nossa rotina, dessa nossa loucura, é, algumas dicas de saúde mesmo, para a gente poder fazer o negócio fluir com, com amor e carinho, né, gente? Com tranquilidade no coração também, com estresse, ansiedade, cara feia, emburrada, sono, dor, é difícil conseguir, tá? Outra coisa, pessoal, tenha tempo para você, ó, reserve um tempo para você relaxar, fazer as coisas que você gosta, isso te ajudará a reduzir a ansiedade e o estresse. Ah, mas se eu for fazer as coisas que eu gosto, eu não vou conseguir dar conta da casa, eu não vou conseguir dar conta do conteúdo. Gente, eu fiz uma tabelinha para mim, desde que eu comecei a trabalhar no marketing, e eu sigo ela até hoje. Eu fiz uma tabelinha de segunda a sexta-feira, as principais tarefas que eu tenho que fazer naquele dia, nos primeiros horários do dia, eu coloco as tarefas mais difíceis, mais longas, mais chatas de fazer. E depois, já que eu vou ficando mais cansada, eu coloco as tarefas mais rápidas, mais fáceis ali, que eu gosto mais de fazer, tá? Essa questão de fazer o que você gosta de fazer, seria fazer uma caminhada, ir para a academia, ler um livro, dar uma relaxada, fazer o que você gosta, deixa o seu corpo e sua mente, muito mais descansados e aptos, para você realmente conseguir, produzir conteúdos, e ainda, cativar as pessoas, que estão seguindo você, tá gente? Então, leia assim um livro, não precisa ler o livro inteiro, nossa, a Ana falou que eu tenho que ler um livro agora, meu Deus do céu, gente, lê duas, três páginas ali, só para dar uma relaxada, se é o que você gosta de fazer, ah não, Ana, eu não gosto de livro, não gosto de mexer com planta, vá lá gente, cuida dos seus vazinhos, mexe, coloca um adubinho lá, coloca água, mexe, transplanta as suas plantinhas ali, faça aquilo que te faz feliz, ah não, eu gosto de limpeza, eu gosto de faxinar, vai fazer o que você gosta, você vai estar tranquilo depois, para a sua criação de conteúdos, e isso que eu falei aí, de segunda a sexta-feira, organiza sua rotina, de uma maneira que fique leve, que você consiga fazer realmente, de uma maneira palpável, nada absurdamente fora do comum, para você mesmo, não conseguir fazer depois, e ainda ficar estressado com isso, não é para estressar gente, é para tirar a ansiedade, para tirar o estresse, fazer as coisas que você gosta, outra coisa gente, busque apoio, converse com amigos, familiares, ou um profissional, sobre os seus desafios, e sobre os seus medos também, e tenha uma rede de apoio, isso é fundamental, para você superar os seus obstáculos, se você tem uma mamãe, que mora perto, uma avó, uma tia, uma amiga, mas que possa ficar com teus filhos, em algum momento específico, que você tem que fazer uma videochamada, você tem que fazer uma reunião, você vai gravar um vídeo, aí sim é legal, se você tiver, tá gente, eu não tenho, aqui em casa sou só eu, meu marido e meu filho, então meu gente, eu tenho que me virar nos 30, tem sexta-feira, as vezes que eu fico tão maluca, que eu tenho que fazer faxina, tenho que ir no mercado, tenho que comprar alguma coisa, tenho que ir numa, comprar uma peça do carro, alguma coisa, eu fico doida, que eu não consigo fazer nada, então eu tiro esse dia para mim, nos outros dias, eu já me organizo, que eu tenho que fazer, nas várias redes sociais, que eu tenho, e eu tiro esse dia, eu sei que naquele dia, vai atarefado um monte de coisa para fazer, eu mesma já separo aquele dia, para mim não ficar, com aquela minhoca na cabeça lá, martelando a minha cabeça, não, tem que fazer conteúdo, tem que publicar, tem que responder não sei o que, não gente, então organizem aí, as suas tarefas diárias, para dar tudo certo, aqui pessoal, número 5, comece pequeno, e seja consistente, não se sobrecarregue, comece com pequenas ações, e vá aumentando gradualmente, o seu ritmo, é o que eu falei, começa com uma rede social, se adapta ali, adapta a sua rotina, e depois você passa para outra, seja consistente, a consistência é a chave para o sucesso, dedique um tempo todos os dias, para você estudar, e colocar em prática, o que você aprendeu, por exemplo assim, nesse curso do Alex, que eu comprei, ele fala desde o começo lá, aprendeu uma etapa, coloque em prática, aprendeu outra etapa, coloque em prática, não vai estudar, o curso inteiro, do início ao fim, para depois colocar em prática, já vai fazendo, já vai aplicando, celebre suas conquistas, comemore cada pequena vitória, e isso te motivará, a continuar, dicas extras aí, para você superar, a sua ansiedade, e o medo, no começo né gente, se fala assim, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo, marketing digital para mim, ou seria melhor, eu estar trabalhando, num emprego fixo mesmo, olha pessoal, é assim, tem pessoas, que conseguem rápido, já levantar, uma grana bacana, tem outros, que demoram, um tempo maior, mas é assim, se você fizer, com consistência, virar rotina, fazer aquilo, que você gosta, passar para frente, aquele conteúdo, que você gosta, aquele conteúdo caseiro, começar pequenininho, começar devagarinho, e ser realmente consistente, publicar todos os dias, ou três vezes na semana, não sei como que você vai se organizar, lá na frente, você vai ter resultados, vai dar certo, não é do dia para a noite, tá pessoal, tem gente que fala assim, ai eu vou sair do meu emprego, e vou já começar no marketing digital, eu não aconselho, que seja feito isso, vá fazendo, os dois juntos, ali aos poucos, até você sentir, porque as vezes gente, trabalhar em casa, se você já tem um emprego fixo, não sai de lá, e começa a trabalhar, aqui no digital, porque você vai aprender, tudo do zero, não é da noite para o dia, que a gente tem resultados, expressivos, então, comece, aos poucos, está trabalhando fora, a noite, você pega um tempo, para começar a colocar, em prática, de trabalhar pela internet, nas redes sociais, outra coisa pessoal, é, mantenha um diário, anote seus progressos, desafios, e aprendizados, isso te ajudará, acompanhar a sua evolução, e identificar padrões também, busque um mentor, ter um mentor, pode te oferecer orientação, e suporte em sua jornada, isso é legal, quando você compra, um curso online, por exemplo, que o cara lá, o professor, o orientador, ele te dá um suporte, tem pessoas que fazem, é, uma vez na semana, fazem chamada com você, ou fazem chamada, com o grupo todo, enfim, gente, tem várias oportunidades, possibilidades, de você estar aprendendo, ou somente, através do seu curso, online, que você compra mesmo, e você mesmo, vai estudando ali, eu prefiro assim, né, eu entro no curso, a hora que eu posso, e volto até as aulas, para revisar, alguma coisa, que eu não entendi direito, e vou estudando, e vou aplicando, até dar certo, lembre-se pessoal, você é capaz de alcançar, os seus objetivos, com dedicação, organização, e as estratégias certas, você pode transformar, sua vida, e a vida da sua família também, aqui pessoal, algumas sugestões, de temas, para você começar, a estudar, olha, marketing de conteúdo, né, você pode estudar, criação de blogs, artigos, e posts, para atrair, e engajar o seu público, redes sociais, você pode estudar, sobre a criação, e gestão de perfis, em diferentes plataformas, e-mail marketing, que é a construção, de listas de e-mail, e envio de campanhas, segmentadas, estudar sobre SEO, também gente, que é a otimização de sites, para os mecanismos de buscas, e estudar também, sobre marketing de afiliados, que eu falei para vocês, tá, que é uma promoção, de produtos, de outras empresas, e ganho de comissão, por vendas, recursos úteis, pessoal, eu vou indicar para vocês, sim, o curso do Alex Vargas, que eu sou afiliada dele, vou deixar aqui, na descrição do vídeo, entrem na página de vendas, dá uma olhada lá, se interessar para você, eu acho que é, essencial o estudo, ai Ana, mas eu não tenho dinheiro, não sei o que, gente, parcela, tá, quando eu comprei, esse curso custava 500 conto, eu parcelei, eu fiz o esforço, e estudei, e comecei a ter resultados rápidos, tá, gente, no meu segundo mês, eu já fiz a primeira venda, desse curso do Alex, então, eu já ganhei a comissão, metade dali, do curso, já estava pago, vocês, sendo alunos do Alex, também, vocês podem vender o curso dele, e ser afiliados também, se você não comprar o curso, você não, não tem como vender o curso, tá, porque dentro do curso, ele tem uma aula lá, que, é um link, para você entrar, e se afiliar ao curso deles, a maternidade, ela te torna multitarefas, por natureza, certo, você é que é a mamãe, sabe disso, use, essa sua habilidade, para conquistar, os seus objetivos, no marketing também, e, a organização, é a chave, para o sucesso, organize sua rotina, suas ideias, e organize o seu coração, e o universo, conspirará, a seu favor, pode ter certeza, tá pessoal, com esse guia completo, que eu passei para vocês, aqui de organização, você está pronta, para dar o seu primeiro passo, rumo a sua independência financeira, e a sua realização pessoal, eu espero, que vocês tenham gostado, de mais esse vídeo, aqui do canal, se gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal também, e deixa nos comentários, para mim, se você está gostando, desse tipo de conteúdo, que eu estou trazendo, para você aí, que você aí, que é mamãe, que precisa trabalhar, que precisa de uma renda, mais assim, por muitas e muitas, situações, você não pode, sair de casa, não pode trabalhar, oito horas, por dia fora, trabalhar aos finais de semana, não tem com quem, deixar os seus filhos, então, por essas e outras, questões aí, até às vezes, questões emocionais, se dedique então, ao marketing, estude, faça o seu melhor, que você vai ter sucesso, pode ser que não seja, no primeiro dia, tá gente, mas, ao longo do processo, você já vai vendo, o seu desenvolvimento, já vai vendo aí, o seu sucesso, e lá na frente, com certeza, você vai conquistar aí, todos os objetivos, que você merece, gente, grande, beijo no coração, obrigada, por assistir até aqui, e eu te espero, no próximo vídeo, do meu canal, tchau, tchau, tchau,